Meu querido Jardim Botânico de Transcendental Meditação, quantas vezes experimentei o pé na areia grossa de tuas quietas alamedas. Pois vou contar o segredo. No laguinho Frei Leandro, de manhã, bem cedinho, aparece de quando em vez o ariramba grande, o flecha-peixe. Fica pousado numa árvore na beira do lago. É lindo. Tem cores azul, branco, preto, garganta e peito vermelhados e um senhor bico. É o maior martim pescador de todos. Pica-peixe. O meu Jardim Botânico não é muito das palmeiras impeniais. É mais obscuro, da borda do mato, dos sabiás, do mico, do caxinguelê, do juriti e da, cuidado, eventual jararaca. Os peixes nadam contra a natureza. Os pássaros voam contra o vento. Os aviões pousam e levantam contra o vento. Aprenderam com os pássaros. E nós remamos contra a maré. Será que por acaso a flor sabe o que é flor? Água alta, água limpa, água fria, água pura. E os homens poluindo tudo. Da fonte ao córrego, do córrego ao regato, ao riacho, ao arroio, do ribeiro ao ribeirão, do rio à baía, ao mar, da nascente ao oceano. E Deus sempre mandando água limpa. Água alta. Que paciência. Com pressão bastante para chegar à torneira. O céu amanheceu de um azul lavado. Mas a chuva já cai poluída. Chuvas ácidas. O homem já conseguiu também poluir o ar. E as águas caem do céu já poluídas. Deus faz o que pode. E se um dia lhe perder a paciência? Mas nem tudo está perdido. Maria Luíza amanheceu sem febre. Maria Luíza amanheceu VEMê Abebe VEMê